Lixeira, 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 legal? Não jogar nada dentro do rio. Eu quero agradecer a presença aí do pessoal do Paraná! O pessoal de Imbunito! O Baca tá bonito com o pessoal de Imbunito. Quero agradecer a parceira Messa, não vou mostrar quem é. A Messa é proprietária do hotel Imbunito, muito bonito. Ela se chama Refúgio, a gente já se conhece há alguns anos. Eu conheci ela bem pequena, já cheguei de trocar a fralda dela muitos anos atrás. Eu não sou tão, né? Mas já conheci ela pequena. Ela é mais nova que eu. Podem ter certeza disso, principalmente agora. Não conheci essa menina, agora embaixo no porto aí. Mas eu quero agradecer mesmo de coração a presença dela também. Tá bom? Campo Grande! Sejam bem-vindos também. O site, depois a gente vai passar pra vocês, pra vocês poderem acessar o site do companheiro. Onde vocês vão ter oportunidade de avistar vocês, né? E aí eu vou passar o site dele pra vocês acessarem. Ele tá aí, tá bom? Nosso passeio vai ser da seguinte forma. Nós saímos da parte mais antiga de Corumbá. Nós chamamos Casarinho do Porto. Tomado pelo Patrimônio Histórico e Cultural em 1992. Corumbá completou dia 21 de setembro, 239 anos. E uma população aproximadamente de 110 mil habitantes. Manuel Cavaça. Cada nome de rua em Corumbá é dado a alguém que fez alguma coisa pro Corumbá. Ou participou da retomada de Corumbá. Ou uma data comemorativa no nosso país. Legal? Essa é a rua Manuel Cavaça do Porto. Foi o primeiro mascateiro da nossa região. Manuel Cavaça, português. Legal? Nós estamos sobre o leito do rio. Rio Paraguai. O comandante saiu dali. Estamos subindo o rio. Presta atenção aqui, ó. O rio, o leito do rio, ele faz uma curva aqui à direita, ó. Faz uma curva direita. E vai até a sua nascente. E o Paraguai nasce em Diamantino, Serra dos Parecís, no Mato Grosso. Nós estamos no Mato Grosso do Sul. Às vezes as pessoas confundem, né? É. É, é assim que é. Ele tá um... Então, essa curva tem numa música, hein? Presta atenção que eu vou falar agora. Nós subimos o rio. Estamos subindo o rio. Ali à direita, a curva do rio. Tem uma música que fala isso. Vai até a sua nascente. Abaixo dessa ponte de captação de água é um canal. Chamado canal do Tamengo. Não é canal do Flamengo, hein, pô. É canal do Tamengo. E mais à frente, a Bahia de Cáceres, que faz divisa Brasil-Bolívia. Ok? Brasil-Bolívia. Vai aparecer o município de Poetoquidjaro. Da onde sai o trem que vai até Santa Cruz de la Sierra. Aonde há 14 anos atrás eu fui conhecer e eu lancei um pacote e ele vai lá de pessoas no Brasil inteiro.